Dos tempos, na plenitude, nos chegou a salvação. Nos veio a luz e o perdão dar ciência, dar saúde da alma. Que mui a miúde, anda perdida que só, não era mais do que pó, do qual todos somos feitos. Veio dar-nos os preceitos da fé que desata o nó, que nos amarra o pecado, que cega para a verdade, nos enche de falsidade, vou ao mato, pois, pelado, me encabulo, avermelhado, como a cor daquele fruto, que, com meu coração bruto, eu comi com liberdade, abusei da boa vontade do Senhor, que não escuto. Amarrado assim eu estava, feito potro desmamado, sem correr, aguilhoado, o pecado me amassava. Eu não sabia onde andava, meu Deus, meu Salvador, até que um dia um pastor, ou mais de um, ouviu cantar, somente por nos salvar, a vinda do Deus de amor. E foi em buraco no chão, que naquele tempo usavam, para o gado que tocavam, e São José, o artesão, que já pela profissão sabia lidar com tudo, da vida, já tinha o estudo, resolveu tudo o que havia, para o filho de Maria, São José, sonhador, mudo. E o menino foi parido, num parto, sem grito ou dor, pois a mãe do puro amor, já havíamos ouvido, por ter seu ventre escolhido, do pecado foi poupada. Nossa mãe, imaculada, por quem a salvação veio, habitar em nosso meio, a vida, a verdade, a estrada.